Música Estamos de volta com o último rolê de Super Mario World Onde eu vou finalizar as 4 últimas fases do mundo especial As 4 primeiras me custaram muitas vidinhas Foi um rolê bem complicado Hummm, bem mole Calma aí que eu vou roubar esse casco Só porque eu quero Yoshi Não Eu falei que eu quero Yoshi Ah, essa fase aqui é a fase da intro Tipo Quando era mais novo Eu Eu tipo Eu tinha muita dificuldade de passar A tubular Só um segundinho Ah, sabe quando tem aquelas pelinhas escrotas no Benz que fica se recusando a sair? Então Estava passando por isso nesse exato momento E tava tentando falar enquanto eu arrancava essa casquinha E Por acaso isso não é Nem sempre é uma boa ideia Mas enfim No canal mais novo Eu tipo Eu não conseguia muito bem passar da fase tubular Tipo Era Mano, quando eu conseguia eu ficava Aaaaaaah Eu ficava muito feliz E Tipo Essa fase vem Algumas fases depois da tubular Então Eu ficava Porra Eu queria muito jogar aquela fase que tem na introdução E pra mim era tipo Era uma parada inexistente Igual o jogo do Do clipe do 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 Red Hot Ta ligado Pra mim era tipo Mano Só Só Oh porra Só é Uma Só Inventaram pra killer O design do jogo Não Eu perdi tudo então pouco tempo Não Não vou perder a flor Caceta Ah eu achei que ia dar pra pular nele Ah Filha da puta Tava no finalzinho da fase Ah Mano eu vou tentar passar essa fase do jeito mais suicida possível Ah Consegui Hehehe Porra eu demorei um cado Deixa eu falar que eu demorei um cado hein Eu tava usando de outras maneiras Fazendo doideiro Caralho a 4 Porra acabou que eu ganhei vida pra caralho Pegando aquela porra de estrela Aí chegava batendo nos bichos Hum Essa fase mano Eu odeio essa fase Porra Eu to me fudendo de janela Eu odeio essa fase E então eu vou pegar a sua fase Caralho Caceta É O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? Porra, as bicas... Nossa senhora! Pronto, agora se pelo menos eu tomar um dano eu não morro. Aí ó, eu ia morrer, mas eu não morri só porque eu tinha um dano. Mas agora se eu levar um dano, aí eu morro. Porra! Oh, caraca! Ih mano, Yoshi! Outro momento que se eu levar um dano eu não morro. Não! Ei, 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 ei! Porra, mano! Quando não tem água fica tranquilo e mata eles. Quando não tem água, mano? Ah! É a real expressão do peixe fora d'água. É assim que vocês se sentem, né? Ah, não é bom se sentir assim? Como é que fica fogo debaixo d'água? Fogo ainda existe debaixo d'água. Isso é muito louco. Obrigado pela sua física. Super Mario World. Ah, caceta! Eu quero ver se eu consigo uma pena aqui ou uma coisa assim do tipo. Ah! Sumiu, viado! Poxa! A única coisa que tinha sumiu. Ah, pelo menos eu, 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 eu... Que assim, sinceramente falando, abrindo meu coração aqui, eu gravei zerando esse jogo em dois dias. Então, tipo, dois dias não. É, hoje é o segundo dia. E faltam... Quarenta e seis minutos pra acabar o dia. Faltam duas fases pra acabar, então eu acho que eu acabo essa fase... né? Não sei. Vai que eu sou tão ruim a ponto de... Falhar. Porra! Porra mano! Porra, mano! Porra! Ah, meu cogumelo Que que aconteceu ali Eu não sei dizer Mas aconteceu Ah, foda-se o Yoshi Ah, era aqui que eu precisava Da mola Eu vou me suicidar Uhul Ah, babaca Tudo por causa dessa árvore Que tava na frente Ah, caceta Mano, aquela parte Nossa senhora Essa era que mais me fode Ah, filha da puta Porra, eu tava contentão De estar com o Yoshi Porque se eu levasse algum dano Eu ainda podia ficar um tranquilinho Não dá uma merda Total Vai, cara Eu tenho que conseguir essa porra Uhul Caceta Caralho, isso foi muito lindo Uhul Meu Deus do céu Eu sofri muito pra fazer essa fase Eu sofri muito, cara Eu sofri muito Eu perdi muita vida É que eu já tô muito cansado, cara Eu tô o dia inteiro jogando Eu tô o dia inteiro zerando as paradas E... Cara, agora é a última fase Vamos lá Caceta, mano Essa última fase Eu passei todas as fases Em dois dias Ó, caralho Que mira Basquetebol Kukuro, Kukuro No basquetebol O quê? Ah, o Yoshi Eu não tenho como alcançar aquilo Ah Merda Pega impulso Ah, não Não, não Isso aí já foi sacanagem Porra, mano Vai, vai, vai Essa fase, cara Ah Ah Bater isso aqui é sacanagem Porra, morre, demônio Ai, caceta Ah 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 Não Ah, vida Você É Um Super Jogador Uhul Eu sou um super jogador Caralho Caralho Finalmente Finalizado Super Mario Finalmente não Porque demorou dois dias Mas Enfim Quando você zera Acontece o seguinte Quando você zera Fazendo Essa parada aqui Ele E Porra Você vem Ah, tá normal Só que mudou as cores Mudou as cores E mudou também Todos os cascos Casco não são cascos São tipo Mario Zinhos, sabe Eu nem consigo entender direito O que O que é isso E eu acho que Tá Finalizado Tá Tipo Cerado 100% Eu vou checar Isso agora Resetar Não 96 A estrelinha do lado Significa que Tá tudo completo E é isso aí Eu vou deixar A Ending No fim aqui Quem quiser assistir Porque O que acontece Depois que você vence O Bowser E eu não vou ter No outro vídeo Porque não era o final Mas esquece De botar no final Do último vídeo Eu acho que É válido Então É isso aí Até o próximo vídeo É nóis Até o próximo jogo É nóis Tchau 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 Tchau